Eu sou o Rodrigo Fernando Amaral Silva, mais conhecido como Rodriguinho. Eu nasci em Bauru, 45 anos, sou músico, produtor, impostor. Eu fiz parte dos Travessos, muito emblemático nos anos 90. Tenho cinco filhos, duas netas, muito velho. Meu pai indo comigo comprar meu primeiro violão, foi mandado embora do emprego. Eu falei, pai, vamos comprar uma coisa mais barata. E assim, ele morreu antes de eu fazer sucesso. Aquele investimento foi o melhor que ele fez na vida dele. Meu nome é Fernanda, eu tenho 32 anos, sou de Niterói. Sou confeiteira, professora também de confeitaria. Faço artesanato e modelo de lingerie. Tenho dois filhos, o nascimento das crianças foi um choque completo. Engravidei com o Zambian, eu me separei, né? Voltei a morar com meus pais. Surgiu uma motivação muito grande em mim pós-divórcio. E retomar, retomar minha vaidade, retomar os sonhos e por que não a sorte? Coisa que já tinha morrido em mim durante muito tempo. Segunda, depois de Terra e Paixão, estreia o BBB 24. Eu merei sentar no BBB 24, eu sou uma diva. Ainda nos intervalos de Terra e Paixão, você conhece mais participantes. Música 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 Música